Mano, seguinte, deu muito BO no último EP, muito BO, morreu uma pá de gente aí, deu o pior BO possível, até o Proto se fudeu, os amigos do Proto, tô curioso pra saber o que pode rolar agora, vamo lá. Aí tá um recap, né? Ah! Você tem uma panha, tá? Ah... 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 Aki-kun... ...sinaないでね... ...váta-siga... ...sinda toki-san... ...nai-te-ho-siga-ra... Pevi... ...maru no mi... Nossa, baby... ...xá, éra, mano... ...gobrão 3D, Orochimara... ...kora... ...ok, isso, essa menina é a pelona, hein? Esse poder aí... ...nossa, a outra desapareceu, olha lá... Orochimara... 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 ...éééééééééé,... ...ainda puxou, mano... Caraca... ...renasceu. Oô... ...salvou, mano? Foi o último suspiro da Rimeko, Rimeko não, Rimeko. Ah, Rimeko. O que? Não vai mesmo não. Chizu? Uou! Desculpa! Tá boa! Ela sacrifica a unha. Ela sacrifica a unha? É. Porque se você arruma, ela se volta. Caraca, gente. Demora. Vai demorar. Demora. Ou não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Caraca. É o sangue do Danger azul ou é censura essa porra? Não, não é o sangue do Danger. É o do demônio lá. Ah, tá. O que você está fazendo? Ah! Vou te dar. Vou te dar. Vou te dar. Ah! 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 Poxa! Corta o pescoço, besta! Eles nem ligam os cara do mal. Poxa! Eles ligam! O que será? Ele está fingindo. Ele vai atacar. Atrás. Já era. Ah! Ah! Poxa! Ah! 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 Vai mostrar como ele é! É! Ah! Ah! Então eles vão pegar o dente e querer que o dente trabalhe para eles. Será? Ah! 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 Não! Ah! Ah! Eu não lembro dele. Poxa, ela tá viva. Como ela tá viva? Ela é um demônio. Ela deve ter pacto. Não, ela com certeza deve ter pacto com o demônio, mas qual? Essa é a questão. Qual? Demônio da morte. Demônio da morte. Shinigami. Deus da morte. Mãe? Magiba, você morre? Eu sei que é o neto do velho, que ele matou no começo do aninho. Só que foi pelo que ele falou, por isso que eu falei. É o trem onde a máquina está. Você desativou? Não, não. Aham, tá. Tá, poxa. Esses buracos no peito. O que que ela faz, mano? Pois é. Porra, ela deve ter um pacto com o demônio mais forte que tem no anime todo, hein? Por isso que ela deve ser a fodona do bagulho. Esse cara quer dar explicação de tudo. É, mano, tá ficando quieto. Agora, a situação está fechada. Tá ficando quieto. Aham... Não, agora, vamos lá para o próximo. Não se sentirem para o próximo. Aham... Não se sentirem que o próximo. É um... Aham... 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 E aí, eu vou pedir para a minha roupa. Ela está andando assim no meio da rua, livremente. É, tinha que silenciar, né? Mas... É, galera, explicação é spoiler, tá? Se for uma explicação que o anime não mostrou ainda, não pode, é spoiler. E aí, eu vou pedir para a minha roupa. E aí, eu vou pedir para a minha roupa. Ficou nos glúteos. Ela tem a perna e a coxa todo dia. Coxa, estão vivos. Isso aqui. O que é isso? É isso aí. É isso aí. Eu acho que era um trem. Você também vai me ajudar. É isso aí. 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 Peste. Demônio da pressão. Sente a pressão, bebê. Senta a pressão. Esmagou ele, mano, com a pressão. What the fuck? Se f... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mano, o que é isso? Quem tá fazendo essa parada? É os corvos? Tá vendo que sempre onde tem morte, tem corvo. É o Itachi. Não, não esqueci. Itachi-san. É isso. É a máquina, velho. Nossa-喔. Caralho. Ela consegue matar os caras à distância controlando corvos!? Oh oh oh... Hey! Por que ela não fez com a demônica? Não revela que a demônica não está contada. Não sei se que a demônica não está contada. Ah, Mishira é o nome dele. Mano, a máquina é muito pica. Mano, ela sacrifica o cara e mata o que ela quer. Com sacrifício. Que porra de encontrado o que ela fez? Você, eu sou de Takashi. Eu sou de Takashi. Ele começou a esmagar. O que é que ela fez? É um belo ângulo. Como ela sabe o nome dos caras? Nossa, ensopou a mina. Você é louco, que massaque, cara. Tá maluco. E eles dois não... Acho que ela não sabe o nome dele. Tô matando. Ela deve ter alguma... Esse poder muito roubado, muito apelão. Deve ter algum limite. Tipo, ela não pode usar isso em quem tem contrato com outros demônios. Só em pessoas com isso. Ou ela não sabe o nome deles. Pode ser também, mas... Se ela souber o nome deles, ela mata assim? É muito apelão. Tem que ter um limite esse bagulho, mano. Tipo, definitely. Tá louco? Tem que ter um limite no bagulho, pô. Vai. Sei lá, né? Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tem que ter um limite no bagulho. Já conhece. Tá doido. Tá doido. Isso. É um limite. O que era isso? Eu não sei. As se coisas saíram antes, não me vi. O que era? Eu ia mostrar pra ele usar os cabecealtinhos em quem. Vocês... ... são os professores que... ... são os professores de perigão. Meri! Veja! Tô louco! Eita porra! Caraca, mano! Tô louco! 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 Que atasso? Quem diria? Mãe... Eu diria, mano, que essa mina era tão brava desse jeito. Dava nada pra ela, velho. Ninguém dava nada, eu acho, né? Todo mundo que viu ela até isso. Minha chata do caralho. É, ninguém dava nada, mas ela mentou. Olha a fita. Será que ela tem algum contrato também? Ó a penina. Olha o mesmo design dele. Agora você entende, né? Ela colocou ele na frente dela pra fazer escudo. Depois eu pedi desculpa. Ó, dá licença, né, meu? Ela tá rindo? Poxa! Desculpa, desculpa. Desculpa. Poxa, o que é isso? Desculpa. 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 É porque ele não vai morrer assim, não. Sim. Eles... Ele deu contrato. Regenera. desculpa, ela continuou sem gostar. Desculpa. Ela é brava. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela nem sabe, velho. Putz. Madoca. Você viveu. Quanto tempo você viveu? Eu não sei. Eu não sei. Você é bravo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o meu. É o meu. Ele não quer ser... Eu não sei. Eu não sei. Você não vai ser. É assim... Eu não sei. Então ela vai continuar sendo a líder daqui. Por último, me ensinarei. Makima-san, onde você está esperando a pandemia de hoje? É mesmo. Não posso mostrar a pandemia de suas ideias. Ela prevê. Madoka-kun, obrigado até agora. Então é... Ela vê o futuro. Será? O futuro é Pika, tem a ver com ela? Pode ser. Ah, Magima, nós não temos que entrar em Tocuíca, né? Eu só vim aqui para o Chiro, né? Eu vou voltar para o Kioto, então... Tchau, tchau. Tchau, tchau.